O Partido Socialista acusa a Câmara Municipal de Câmara de Lobos de ter abandonado a população da Fajandas Galinhas, em causa de vários problemas que o PS considera inaceitáveis em pleno século XXI. O Partido Socialista considera que os moradores desta zona, a Fajandas Galinhas, estão esquecidos pela Câmara de Câmara de Lobos. Um dos problemas é o saneamento básico. Esta Amazônia não tem saneamento e muitas delas fazem a sua própria fossa, quando na verdade também viemos a constatar que há um tubo de esgoto que é jogado para a ribera dos corredos. Portanto, hoje, em pleno século XXI, isto é lamentável, isto acontecer. A manutenção de veredas e a segurança e limpeza das escarpas são outras das preocupações. Isto, tudo situações que o PS diz que são do conhecimento da Câmara que nada faz. Já a Câmara Municipal já dispõe desta informação, a Junta de Freguesia já dispõe desta informação, mas esta população está exatamente como está no princípio, abandonada. Portanto, está numa sobrevivência, se é que se pode dizer assim, de limpeza, desmatação em zonas contíguas às suas moradias e também, muitas das vezes, o que acontece é que a Câmara Municipal, em vez de ter aqui um apoio direto, por regra e por sistema e por todos os dias, o que acontece é que o poder local não tem apoiado esta comunidade. A Fagenda das Galinhas é uma das localidades mais isoladas do Conselho de Câmara de Lobos. A estrada só chegou a esta população no final dos anos 90. A Fagenda das Galinhas é uma das localidades mais isoladas do Conselho de Câmara do Conselho de Câmara do Conselho de Câmara do Conselho de Câmara do Conselho de Câmara.